O que é, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem para te explicar a diferença entre much e many. Much, many, many, much. Tem diferença? Qual que é, teacher? Me fala aí, me fala aí. Não se preocupe, meus queridos learners, eu vou explicar para vocês agora. Mas antes, não se esqueçam de deixar já o seu like para ficar feliz, inscrevam-se aqui no canal, ativa o Belzinho e também põe a orelha nele. Taca a orelha no Belzinho, ok? Porque ele vai ficar assim, ó, com as orelhinhas. Isso significa que você vai receber todas as notificações. Não se esquece de dar um tapa no Belzinho para ficar com orelha, hein? Fica com orelha, Belzinho. E me segue lá em todas as redes sociais, Instagram, principalmente porque estou dando dicas de inglês. Vou pegar aqui meu canetão, my marker e também o meu apagador. Vou trocar de camisa para explicar much, many, many, much. Vamos lá, let's go. Opa, opa, estou chegando. Vamos lá explicar agora a diferença entre much e many. Many e much. Bom, na verdade, ambos significam a mesma coisa em português. Muito, muita, muitos e muitas, certo? Mas tem aí algumas diferenças. Vamos começar com o much. Much nós usamos para coisas incontáveis. O que são coisas incontáveis? Que você não consegue contar, não é verdade? Então, por exemplo, olha só. Money, dinheiro, a gente não consegue contar. Você já vai saber o porquê. Não contamos dinheiro. Nós contamos dólares, reais, euros, né? O dinheiro em si a gente não conta. A gente conta o nome das moedas. Vamos colocar assim. O que mais? Time. Time não dá para contar. Não dá para você contar o tempo. Você conta o tempo através do quê? De horas, de segundos, minutos, né? Você pega aí dias, semanas, whatever. E water. Water não dá para contar água. Porque contamos água através do quê? De litros, copos, garrafas, certo? Mas a água em si eu não conto. O tempo em si eu não conto. E o dinheiro em si eu não conto. Vamos aqui colocar alguns exemplos. Olha a mágica do exemplo aqui. Olha lá. Vamos lá. I don't have much money. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. Então, ó. Muito dinheiro. Dinheiro é incontável. Logo, muito much money. Ok? Mais um exemplo. How much time do you need? Quanto tempo você precisa? Ó. Much time. Time não dá para contar. Certo? Então, quanto tempo. Quanto de muito tempo que você precisa, né? Então, por ser incontável, eu usei o much, né? E nós temos aí o how much. Por isso que nós usamos para dinheiro. Quando você chega numa loja e pergunta assim. Quanto custa isso? É por isso que você fala. How much is this? How much is that? Dinheiro? Much? Mais um exemplo. She needs much sleep today. Ela precisa dormir muito hoje. Dormir. Não dá para contar dormir, né? Um dormir, dois dormir. Não tem como você contar. Então, por isso que ficou muito, né? Much. Ela precisa dormir muito hoje. Ela precisa de muito sono. Precisa de dormir pra caramba. Did you understand? Agora, vamos para o many. Que eu uso para coisas contáveis. Countable. Coisas que são possíveis contar. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. E você está prestando atenção aí, né? Está anotando? Está prestando atenção? Eu não vou repetir de novo, hein? Vamos lá. Many. Por exemplo. Eu posso contar livros, books, né? Bom, vou colocar aqui no singular. Book, eu consigo contar livro. O que mais que eu consigo contar? Eu consigo contar carro, né? Car. E também consigo contar pessoas, né? Eu consigo contar uma pessoa, duas pessoas. Então, vou colocar aqui person. Person. Primeiro exemplo. I have many friends. Many friends. Aonde? Aonde? In Europe. I have many friends in Europe. Eu tenho muitos amigos nas Europa. Então, amigos são coisas... Coisas não. São pessoas, né? São conselhos humanos que eu consigo contar. Eu consigo contar os amigos. Então, por isso que ficou many friends. Nada de colocar much friends aqui, ok? Não vai ficar legal. Outro exemplo. I bought many bottles of water. I bought many bottles of water. Eu comprei muitas garrafas de água. Então, você percebe que aqui, water, lá em cima no much, não consigo contar a água, certo? Mas eu consigo contar as garrafas de água. É isso que calcula... É como se fosse a unidade de medida da água nesse contexto aqui seriam as garrafas. Então, muitas garrafas. Estou contando aqui as garrafas e não a água em si. Então, eu comprei muitas garrafas de água. Um último exemplo aqui. How many people can you see? Colocar aqui embaixo, ó. How many people can you see there? Quantas pessoas você consegue ver ali? Por pessoas. Pessoas é possível de contar, certo? Então, por isso que eu usei o many. Para coisas contáveis. E sempre que você estiver contando, usando o how many, né? Para perguntar quantos, quantas. É importante que você use how many. E logo após, você utilize o que você está contando. Então, how many people? How many books? How many cars? How many stores are there? How many cars are there? Alguma coisa assim do tipo, né? Então, quantas pessoas você consegue, você pode ver lá. Alright? Então, recapitulando. Much, muito, muita, muitos, muitas, muitas. Para coisas incontáveis. Many, muito, muita, muitos, muitos. Para coisas contáveis. Tá? Much, incontável. Many, contável. Você entendeu? Did you understand, learners? Agora está na hora dela. It's homework time! Coloca aqui embaixo uma frase com much e uma frase com many. Vamos lá. Essa é a sua homework. Eu quero saber se você entendeu mesmo. Coloca aqui embaixo nos comentários. E nós todos vamos aí ajudar. Vou corrigir você. Os learners também vão ajudar. Corrigindo, dando exemplos. Vamos interagir e aprender juntos. Alright? Não se esquece de dar aquele like para todo mundo ficar feliz. De se inscrever no canal. Ativar o belzinho. Ele está aparecendo aqui, ó. E não somente ativa o belzinho, mas também põe a orelha. Põe a orelha ali no belzinho. Porque isso vai garantir que você está recebendo as notificações no seu celular, no seu computador. Enfim, onde quer que seja, vai aparecer a notificação de um vídeo novo. Assiga em todas as redes sociais também para você continuar aprendendo mais inglês. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye! É isso aí! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.